Então pessoal, esse aqui é o Adilto, meu amigo aqui, amigos da eletrônica O defeito da televisão dele era o que, Adilto? E ficava, a gente ia programar e ficava... Não entrava nenhum canal, nada, nada de canal, né? Ficava vista vazio Eu vou falar aqui o modelo da TV pra vocês, pessoal E o Adilto é um pessoal muito gente boa, viu meu sofrimento aqui com vazamento aqui na... Choveu demais aqui E ele falou assim, quer saber? Eu vou ajudar você a bater um nível ali E tava até agora, mostra o sapato, Adilto Agora que você limpou, né? Tava ali, ó Pessoal, eu sou um camarada engraçado Como é que a pessoa chega com o cliente O cliente chega pra fazer o concentro da TV Tá aqui funcionando já a TV, né? Graças a Deus, ela já tá funcionando, né Adilto? E o concentro é só esse varicap Eu troquei o seletor varicap Rapidão, rapidamente, pessoal Tá aí, ó Ó, tá funcionando, pra você dizer que não tá funcionando, ó Olha aí, ó Som tem tudo Pessoal, o defeito dessa TV era o varicap Ok? Passou um carro de som aí, pessoal Mas você viu que pegou a imagem Adilto, o que você achou aí, ó Foi mais rápido do que o nível lá, não foi? Foi, mais rápido Foi rapidinho, pessoal Eu troquei aqui, ó Não mostrei trocando pra você Porque isso aqui o técnico sabe trocar Pessoal, quanto eu cobrei a Adilto? Só porque você foi camarada? 50 reais Era defeito pra mais, não era? Se chegasse na outra eletrônica aí? É Tá bem mais O camarada podia até condenar a placa principal Pessoal, curta e compartilha o vídeo aí, pessoal O que é que eu boto é na íntegra É o cliente mesmo Bota pra trabalhar também E ele já me prometeu Que quando ele estiver fazendo a casa dele Ele vai me chamar lá pra nós trocar dia Porque dinheiro, a gente tá um consamento curto O negócio tá feio, a pandemia tá feia A gente tem que acreditar na força da amizade, pessoal Me filma aí, Adilto A gente tá me enquadrando legal Eu vou passar pra vocês aí, pessoal A dica Confie na força da amizade Porque confiar na força do dinheiro Eu confiei por 10 anos E entrei nessa pendenga E não consegui A casa tá quase caindo por cima da minha cabeça E eu tenho que dar aquela sacudida, pessoal E terrar os pés mesmo Fazer igual aqueles carvalos, assim E o que acontece? Pedir ajuda Buscar a força de vocês aí, pessoal Curta e compartilha Ó A televisãozinha Não pegou o canal Não pegou o canal LG, ó 32LH 530 Ou 515, pessoal 32LH 515 O cara tá falando mais que eu Vou desligar Então, ó Não pegou o canal Troca o Vale Cap Você vai se dar Você vai Olha Até tem um dingo Não pegou o canal Troca o Vale Cap Vai ficar legal Não pegou o canal Troca o Vale Cap Vai ficar legal Olha aí, pessoal Ó Curta e compartilha Dá um joinha lá Nos amigos da Eletrônica Obrigado a Deus Por a força Eu vou botar uma cena lá De você ir puxando lá A areia lá E, ó Muito bom Muito obrigado E ajuda essa corrente do bem aí Passar pra frente Que você é nóis É amigo da Eletrônica Curte e compartilha Tchau Tá Gente, é o seguinte, ó Olha como é que nós estamos aqui, ó E eu já peguei um Assim como no vídeo Que eu fiz do vídeo passado, pessoal Eu peguei Esse camarada aqui Eu peguei catando areia na minha frente Tá aqui já hoje Esse daqui Ele é um cliente Eu fui Adulto 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 Eu fui até um pouco meio de respeitoso Que eu falei Rapaz, por favor, me ajude E ele falou assim Como assim que você quer ajuda? Eu falei Rapaz, ali em cima eu tô trabalhando Ah, mas eu queria que você pulasse aqui um pouco É E olhasse o meu O meu Minha TV Que você pulasse a fila um pouquinho Eu falei Então você pula a fila lá Foi o pulo Eu vou lá Olha o que ele tá fazendo aqui agora Me ajudando Pessoal, é o seguinte, gente O Luciano famoso Lá de Sobral O Cearense velho doido Luciano Esse aqui também é Luciano, não? A Dilso Então, olha Bota aí, bota aí É isso aí, ó Tamo lá arrumando sua TV E o Rafinha tá aí Né, Rafinha? Lá embaixo Ó, pessoal É o seguinte É Tava aqui com essa obra Dessa forma aqui, ó Vazando Olha só Olha como é que tá Na loja da minha mulher Olha como é que tá A minha situação Olha aqui, pessoal Olha Vazando mesmo E eu não sabia mais O que fazer, pessoal Olha aqui Esses dias eu não tenho postado Vídeo por causa disso, pessoal Aí o Adilson veio aqui Né? Aqui tá uma bagunça Mas Deus vai abençoar Que logo, logo Eu vou mostrar a loja Pra vocês Melhor Então é isso aí, pessoal Um grande abraço a todos Torça por mim Fica na torcida aí E nos ajude Compartilhando este link Siga no curso E nos compartilhe no canal Ok, pessoal? Muito obrigado Um abraço Deus abençoe a todos Ok? Todos os que estão Me ajudando Nessa empreitada Tchau Tchau